Gente, hoje foi a missa de sábado de Aleluia aqui na igreja da cidade de Açaré Aí gente, ali é Jesus, ali é Nossa Senhora Eu vou achar pra vocês o altar, o altar, o amor Hoje é que é o altar, o amor, Nossa Senhora das Angúcias Aqui é Jesus, ressuscitado, Nossa Senhora das Dores São Sebastião e São José Aqui é o altar, irmão Gente, esse foi o vídeo, tchau, fiquem com Deus e salve Maria